Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é claro que é o Max e... Hoje dando um rolé aqui pelo pátio da Dinalto, rodeado de carros bons, Fiat, mas... Que que é isso? Uma intrusa? Então hoje, se você não é inscrito, vai se inscrever e deixar o like agora, que você vai saber tudo de Tracker. Ou será que não? Porque Max, como vocês sabem, é da Fiat, mas vambora ver o que a gente consegue. Aqui faz parte do estoque de seminovos aqui da Dinalto Fiat e já foi vendida, o carro já foi comercializado, então nós não vamos poder fazer aquele test drive na Tracker, só que essa tá novinha demais, olha pra você ver. Então, vamos ver aqui por fora o que tem na Tracker. Pra começar, vamos ver aqui qual versão. Motor turbo, né? Premier. Premier. Deixa aí no comentário se você acha que essa Tracker é Premier 1 ou 2. Tem esse negócio, né? Premier 1? Não sei. Eu sei que ela já está instalada em engate. Ponteira dupla no escape. E olha que interessante, ela vem com teto solar, hein? Pô, bacana. Rodas de liga diamantada. Aro. Deixa eu ver o aro. Aro 17. Aro 17. Freio a tambor na traseira. Esse é disco na frente, né? Disco na frente, tambor atrás. Retrovisor maçaneta e para-choques pintados na cor do carro. Freso cromado aqui na porta. Betão solar. Sensor de estacionamento dianteiro. Bora ver se tem traseiro também, lógico. E vamos ver o porta-malas da Tracker. Eu não sei nem abrir, olha a chave dela. Chave bonitinha. Na verdade tem que ser dita. Bora ver aqui. Turbo. Porta-malas da Tracker aberto. A câmera de onde fica, que interessante, né? Embaixo aqui. Abertura elétrica. Isso aqui está com um tapetinho de borracha, hein? Acessório. O cara colocou. O cara não é cuidadoso, hein? Olha, a porta-malas parece ser tão grande assim. Ah, rapaz. Pneuzinho de carroça. Usa o fim. Só que, porém, você pode aumentar a capacidade do porta-malas. Descer na tampa aqui, ó. Olha que show. Agora ficou maior. Bacana. Bacana o porta-malas, hein? Porta-malas. Bacana. Vamos fechar aqui. Tracker Premier. Premier 1 ou 2, hein? Deixa aí no comentário. Você sabe qual Premier é essa. Olhando aqui na parte de trás da Tracker. Nós temos aqui, ó. Está no plástico ainda, hein? Tracker tem uma... É de plástico, mas imitando um... Um aço, né? Um cromado aqui. Vídeos elétricos aparentemente automáticos. Atrás, porta-objetos. Bancos revestidos de couro. Tem um jeans aqui no meio do couro. É diferente, bonito. Gostei. Teto solar. Bacana. Quase que panorâmico, né? Um teto de duas folhas. Dois vidros. Esse aqui abre e o outro fica fixo, né? Tem a cortina. E tem também... Temos apoia-braço aqui central com porta-copos. Cinto de três pontos para todos em cor de cabeça. Ponto aí para a Tracker, hein? Temos também, ó. Duas tomadas USB. Poder fazer o carregamento aqui. Não tem saída de ar-condicionado. Bota a revista ali. Mas tem duas tomadas USB. É duas. Célula carregada. Bora ver a frente aqui. Onde é que vai o patrão e a patroa. Bancão de couro. Tecido. Tem um couro aqui. Tão um couro diferenciado aqui. Tão diferente. Parece que arranha o braço, viu? Mas tudo bem, hein? Vídeos automáticos elétricos. Retrovisor elétrico também. Regulagem elétrica. O painel também tem esse negócio. Tipo um couro, rapaz. Diferente. Nunca tinha visto. Então, vamos ver aqui. Chave presencial. Tem aqui cinco homens no pulso. Lugar de pôr a chave presencial ali. Carro automático. Vamos dar uma acionada aqui. Vamos dar uma acionada. Ui. Opa. Ligou, ligou. Olha ali. Chupa. Ali tá marcando um consumo de 11.2. Será que é na rua? Será que é na cidade? Será que é no asfalto? Deixa aí seu comentário. O que você acha? Outra dúvida que eu tenho aqui também, gente. Me ajuda aí a aprender sobre o Chevrolet. Esse motor 1.0 turbo ou 1.2 turbo? Olha o barulho dele, ó. O carro. Parece que é três cilindros. O carro vibra. Bom, mas tá fazendo um roncão, rapaz. Multimídia. Multimídia um pouco menor do que a do pulso. O ar-condicionado gelando aqui. É mais simples aqui no meio, assim, não. Tem o portão do G. O apoia-braço não é escamoteado. Igual do... Do... Do pulse, né? Tem aqui os on-star da vida. Então... Retrovisor. Parece que é fotocrômico. Não sei. Tem aqueles sensores atrás. Ô, teto solar. Todo mundo gosta de ver o teto solar abrir, né? Bora abrir o teto solar. Aqui abriu, ó. Ó. É fachada, hein? É? E aí... Como diz o Lucão do carro-chefe, você pode trazer a sua soga e a jararaca vai com os chifres para fora. Vamos fechar, vamos fechar. Aqui tá batendo um mormaço. Aqui tem uma redinha. Vai... Fechando. Bacana. Tá batendo o teto solar do carro. Pô. Pô, até aí pra traca. Tá batendo o teto solar aí, ó. Ó o fachadão. Aquela selfie. Aquela selfie que você tira e coloca no Instagram, hein? Olha, voltando aqui no painel aqui. Ela parece que tem aquele sistema stop start. Você trava as portas aqui. Tem um ar-condicionado digital bem, bem simplesinho, né? Bem simplesinho. Nossa senhora. Mas, no geral, é bacana. Ó a direção elétrica. É um painel bacana. Mais simples, né? O painel do... Do outro é um cluster de 7 polegadas aqui. Tudo digital. Não tem esses negócios... Antigos, não. Ela parece que tem um carregador por indução aqui também. Tomado USB. Pô, bacana. Opa. Acho que esse cara me viu no escado. Então, galera. Vamos ficando por aqui. Deixa aí no comentário o que você achou da Tracker. Se você quer mais vídeos como esse. E se não for um inscrito, se inscreva. E deixe o seu like. Um abraço. Até o próximo carro. Até o próximo vídeo. Vou dar só mais um close geral aqui na fronteira. Que eu falo lá com vocês, né? Chama atenção. Quem vê passando correndo assim. 200, 300, 400 km por hora. Acha que é um Equinox? Bom que vão.